O programa de treinamento do Portal de Periódicos da Capes é gratuito e à distância. É necessário se cadastrar e efetuar login no link Meu Espaço para verificar os treinamentos com inscrições abertas. Legenda Adriana Zanotto Havendo vaga, basta clicar e solicitar a inscrição no treinamento desejado. A Capes enviará um e-mail confirmando a inscrição de vocês em até dois dias úteis. Os treinamentos do Portal de Periódicos da Capes são realizados todos os dias, durante todo o ano, de segunda a sábado, em turnos diferentes, manhã, tarde e ou noite. O treinamento pode ser acessado de qualquer computador, domicílio, instituição de ensino, trabalho. Por questões técnicas, recomenda-se a utilização dos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome. A Capes não recomenda o uso de dispositivos móveis. Os treinamentos são realizados por meio da plataforma WebConferência em tempo real, ao vivo, conforme a data e horário indicados. Vocês receberão um e-mail contendo convite para capacitação e todas as informações sobre acesso, sala de conferência, certificado e requisitos técnicos. O acesso à sala é realizado somente como convidado. A sala fica aberta para qualquer pessoa. Vocês terão de utilizar a opção Não Tenho Conta. Na sala de treinamento, durante a aula, o instrutor vai indicar um link para o acesso à lista de presença. Vocês terão de acessar e assinar essa lista, em formato Google Forms, para terem direito ao certificado do treinamento. A entrega do certificado terá de ser feita na sexta semana, juntamente com as demais entregas. O treinamento da Capes será contabilizado como avaliação online e valerá 30% da nota final. Esse treinamento será fundamental na etapa da revisão da literatura. Eu recomendo que o treinamento seja realizado por vocês o quanto antes, a partir do dia 30 de julho, já que o certificado leva 7 dias para ser emitido.